Preste atenção, é esse cara que vai bancar a manifestação desse cara. Com que dinheiro, Tuca? Se liga. Você que vai fazer conforme você quiser fazer. Um envelope especial. Você vai oferecer um aluguel seu. Um aluguel. Você paga aluguel? Pega esse aluguel de abril a dezembro. Divide ele. Um aluguel, por exemplo. Eu pago 500 reais de aluguel. Eu vou oferecer uma semente de um aluguel para que o Senhor possa abrir a porta para eu ter a minha casa própria. Entendeu agora? Ou será que eu preciso desenhar aqui para vocês? Você, que é da igreja do Malafaia, você entendeu agora para onde está indo o seu dinheiro? Esse aí é o verdadeiro inimigo da igreja e do evangelho da verdade. Silas Malafaia é o autêntico cidadão babilônico.